Toda vez me perco dentro do seu olhar, vou lá e navego profundo Porque eu sei que no fundo são poucos segundos Quando eu tô com você, onde eu consigo esquecer desse mundo Então, porque você não vem, penso nisso no desafio Quando você não vem, eu me sinto num dia Agora temos uma semifinal aqui Dois MCs brabos, fortes versus Apollo Salve, meu parceiro de 13, salve meu parceiro fortes Tranquilo, Apollo Salve, meu parceiro avaringas O Opoleta, suave o cachorro Aí Perdi na coroa, é sem papo de rei Mas esse MC, eu não errei Eu enterrei, encerrei sua vida E acertei seu voto, esse é forte Eu sou Fortnite, skin do Travis Scott Mas sabe, mano, eu vou ser fraco Por isso eu provo agora nesse atabaque Se você se instula um rei Agora sabe, mano, é xadrez Você toma checkmate Mas sabe, mano, que agora, mano... Ah, tá Aí, aí Mas calma no beat pra encaixar Falou de checkmate, de mate Pra relaxar, tomar um chá Pra ver se você vai achar Alguma coisa eu vou rachar O seu crânio na batalha Com certeza eu vou enfaixar Ah, não vai enfaixar Pois agora sabe, mano Que agora você quer rachar o meu crânio Mas sabe, você quebra sua mão Pois você é insuficiente E o meu crânio é de titânio Aí, de titânio? Puta que pariu Eu tô de saco cheio De MC, de crânio vazio Aí, seu verso e sua mente é vazia Toda vez que você rima Me dá nojo e dá azia Dá azia? Mas sabe, mano, que agora você fica tona Se é questão de azia Lembro de China É o Apolo que trouxe corona Mas sabe, que agora você tem um hematoma Na moral, agora você tá pedindo pra tomar um pau Você não tá rimando nada E nem encaixando com a instrumental Eu não trouxe corona Mas os meus versos que são virais Mas sabe, mano, que agora Eu vou provando como o Apolo na batalha É simplesmente um louco Às vezes eu posso não encaixar Mas eu encaixo agora a sustentação Pra te mandar uma linha de soco Caraca Tá maluco, tio Sorta esse chat aí Sorta, mano Sorta a votação pra esses meninos aí Parabéns aos dois MCs aí, mano Ataque e respostas brabos Tá, tá todo mundo ligeiro aí no refrão, filho Curtiu, Apolim? Essa ficou braba, pode pá Gostei, gostei Satisfação, mano É nóis, mano Tamo junto, velho Apolo Brown 1x0 Apolo Terminou, começa Fortes Você ataca, guerreiro Vai pra cima, brabo Beleza, mano Sabe, mano Esse é o Apolo Agora esse é o incentivo Cala a boca, mano Que agora você não bate de frente Pois o seu QI é negativo Ei Sabe, mano Por isso você não vai Falar nada com nada Na frente do forte Você vira simplesmente um show de piada Piada é você Na sua frente eu não amarelo Você fala que eu não falo nada com nada Na levada, nada com nada No estilo Cesar Cielo Você sabe que agora eu já sou coelo Na verdade, mano Eu te chuto para um universo paralelo Nas ideias eu não ramelo Por isso que agora Bata no Capolo Você era biscoito E virou farelo Mas sabe, mano Que agora é o universo paralelo Mas sabe que agora, mano Que agora é tipo QI Sabe, mano Sem diminuir Cala a boca, mano Eu levo meu QI Você é fraco, tá ligado, mano Que agora você é tipo Thanos Você vai perder aqui Na moral, mano Você tá ligado que você é piada Você fala tanto de QI Mas você não é MC Aonde você quer ir Com essas rimas decoradas Eu não tô entendendo nada, mano Você tá ligado que agora eu sou insano E você é comum O engraçado é que você fala tanto de QI Sem demonstrar ter algum Ei Não é questão, mano Que eu demonstro Sabe, mano Meu rap é uma escultura Ei Sempre MC fracassado Acusa de decorado Quando eu não tenho uma resposta à altura Ei Mas sabe, mano Nada a ver, nada a ver É um verso suficiente Aquela boca, mano Que agora você senta na cadeira E você aprende Eu sou cria lá Da batalha da leste Como que eu não tenho resposta à altura Se parece que eu tô te respondendo De cima do Everest Sou um poeta no topo Você é só um pateta que é louco E vai tomar um soco Você tá ligado que isso é basquete E você toma um toco Ei Sabe, mano Que agora sem diminuir Você tá a topo do Everest Mano Você é Apolos Não esquece que você vai cair Ei Sabe, mano Você é fracassado Agora você não consegue Cala a boca Que agora, mano Você vai tentar Mas não se apresse Pra mim você não é um MC Com licitação, galera Com vocês, hein Vamos ver quem vai ser O segundo finalista da noite Fortes vai levar pro terceiro Ou Apolo vai levar a final Galera Pra quem não sabe O Fortes é um MC Do Rio Grande do Sul Do interior, né, Fortes? Sim Não tem batalha na cidade do Fortes Ele rima com os amigos Pelo Discord No intervalo da escola E, mano, ele começou a rimar em janeiro E ele conseguiu ser campeão Da BDA Digital Que é a nova competição Da Batalha da Aldeia Que a gente faz Toda quinta-feira aqui Então, galera A gente tá trazendo um MC Desse tipo, tá ligado, mano? Que é um... Mano, tá batendo de frente Com qualquer um, tá ligado? Ele ganhou a primeira fase E veio aqui com o Apolo, mano Não gaguejou Mandou punch Mandou flow E foi a altura, tá ligado, velho? Então, Fortes Muito respeito Muito obrigado, mano Tamo junto Parabéns, cara De verdade, mano Eu quero ver chuva de palmas aí Chuva de pog Pro Fortes aí, tá ligado? Valeu mesmo, velho Parabéns aí Continua firme aí, meu parceiro Fortes Tá ligado, mano? Tamo junto, velho Nada é fácil, mas Tá ligado Calça e na mouse É tudo o que eu queria É um yin e um yang Eu teme o sangue A paz mais capaz De ser fogo no bang Nós é bumerang Vai e volta Eu sei que vai e volta Difícil saber quando é que vamos voltar Porque nossa noite sem era pra acabar Toda vez me perco dentro do seu olhar Vou lá E navego profundo Porque eu sei que no fundo